Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa leitura maravilhosa comigo hoje em Salmos 86. Escuta só que palavra linda. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Compadeça-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a minha alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Entre os deuses, nenhum há semelhante a ti, Senhor. Nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade. Disponho o meu coração para temer o teu nome. Louvar-te, ei, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração. E glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua benignidade para comigo. E livraste a minha alma das profundezas do céu. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim. Eu, um bando de homens violentos, procura tirar-me a vida. Eles não te fuseram diante dos seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno. Abre abundante em graça e em fidelidade. Volta-te para mim e compadeça-te de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam aqueles que me odeiam e sejam envergonhados por haveres do Senhor ajuntado e confortado. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.